Bom galera, já ajudamos todo mundo que era possível, menos a Sheldah, tá faltando ela, a nossa herbalista, mística, e que adora parafrasear. Então vamos simbora trocar uma ideia com ela aqui e falar o que você quer investigar, Sheldah. Ela quer ver o que tem dentro dos santuários da Mãe Naturalha. Ela quer ir no templo intacto, novinho, que não foi destruído. Vambora minha filha, tô contigo, vamos lá. Tá, tarefa nova, tenha fé, encontre-se com Sheldah no santuário da Mãe Naturalha. É aquele pra cá, né, a gente tava abrindo ele, véi. Quando a gente tava ajudando o... Eita, nóis! Quando a gente tava ajudando o Chandler. Eu até abri um caminho ali, ó, que dá pra subir bonitinho. E aí? Aguenta aí, deixa eu ver uma coisa. Ah, isso aqui é um caminho secreto, véi. Será? Acho que não. Parei de frágil. Isso aqui é um caminho. A gente vai abrir lá por dentro, provavelmente, e depois eu vou descer por aqui. Vamos dar pra passar aqui, beleza. E aí? Estamos no santuário. E agora? Ok, ela quer que a gente abra aquela passagem secreta. Então, vamos fazer o seguinte, a gente já abriu por aqui, a gente vem pra cá. Agora a gente tem que dar um jeito de tacar fogo lá. Deixa eu tacar um negocinho aqui, ó. E... Shablinski. Ok, um. Agora tem que ir pro outro. Opa, aqui. Botou aqui e... Shablinski. Feito, véi. Agora, como é que eu chego lá? É a pergunta que não quer calar. Esse bicho gosta de alguma coisa? Ele é uma pimentinha. É a pimentinha do reino. Amigão, vamos lá, vamos lá. Come a pimentinha. Isso, amigão. Ah, muito obrigado, véi. Meu Deus, o Fialto, hein? Bom, aqui... Ah, é um santuário comunzão. Abriu. Vamos lá, vamos lá, Shalda. Vem, 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 vem. Aí, ó. Tá aí o santuário. E agora? O santuário tá aberto. Ah, esse lugar. É quase idêntico com os santuários que eu tinha visitado em minha vida. Parecido com o santuário que ela visitava quando jovem. Santuários da sua juventude? Sim, o lugar em que eu aprendi sobre a beleza e a sabedoria desse mundo. Eu ouço que é um estacionamento agora. Nossa, virou um estacionamento, cara, o santuário que ela visitava na juventude. Essa era a fórmula original da mãe. Ah, não. A mãe é a luz pura. Sua sabedoria semelhante predate essas monstros. Mas seus seguidores são uma história diferente. Ninguém começa a vida ou o caminho. É por isso que todos precisamos de guiâncias. Ok. Conte as histórias. As toxinas não devem ser consumidas. É bem coisa que a gente descobre isso aí no final do game, né? Quando a Lisbeth, Mafagafo, tá toda possuída pelos Bugsnax. É, por que não consumiram as toxinas? Porque isso vai levar à sua dor. Que dor, eu não sei. A história me frustraçando por tempo. Ok, por que você veio até aqui? Aqui a gente vejo mais uma coisa, só que agora é lá na cratera. Vambora, velho. Deixa eu tentar diminuir aquele carinha ali. Vou diminuir esse carinha e olha no que deu. Eita, pega. Não deu muito certo não, meu irmão. É o mundo aberto, então eu posso me jogar daqui, né? O que a Sheldah tá aprontando, meu jovem? Ai, ai, caí. Ó o bichão. E aí? O que estamos procurando? Sim. Este é o lugar. Nas histórias, eles chamam esta ilíada também de BROKEN. Nossa, a influência dos Snacks ficou tão grande. Nossa, foi a Mãe Naturalha que afundou a ilha. A cratera é a ira da mãe. Olha o local. Mas essa história nunca se sentiu certo com a mim. Destruindo seguidores que sejam? Essa não é a mãe que eu conheço. Ela não é o briga de Bugsnax, também. Os antigos não conseguem até o seu histórico. Então, o que eu devo acreditar? Se eu não posso confiar na sabedoria desses passos, então tudo que está restado é a minha própria experiência. Eu preciso meditar. Filho, se você me daria uma humildade... Você viu aquela folha de Oggla? Eu preciso que você abrirem três deles. Esta vez, não é uma metáfora. Ok, temos que quebrar três ovos, cara. Quebrei um, mano, que estava por aqui. Agora, encontrar os outros vai ser uma tarefa... Ardua, compadre. O outro está... Cadê? Não tinha um com carinha aqui em cima? Não. Não. Putz, isso aí complicou a minha vida. Tem que achar os ovos, cara. Tá lá, eu tô vendo mais um. Você tá vendo que não vai ser fácil. Eu abri aqui... Ah, aqui tem um negocinho que diminui. Ai, cara. Como é que eu vou fazer isso aqui agora, bicho? Esse bicho odeia a Egebel. What the hell? O que é que esse bicho odeia a Egebel? Será que o nome dela é tipo ovo? Cara, como é que eu vou fazer pra derrubar aquele miserável? Preciso de... Mostarda, mano. Será que você vai tacar fogo lá naquele filho da mãe? Eu vou tacar fogo nele. Ah, assim quebra o ovo, né? Tá certo. Ah, moleque! Mas é o brabo, hein? Deixa eu diminuir aquela aranha. Olha lá, que filho da mãe. Pegou o ovo. Eu vou ter que tacar fogo, pegar o negócio. E tacar na cara daquela aranha. Pra ela ficar pequenininha, pra ela não pegar mais o bagulho. Vai, vai, vai. Explode, mundo. Ah, moleque! Vamos lá, vamos, ovinho. Vamos, 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 vai, 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 vai. Foi mais um. Beleza, vai ficar faltando um que a gente ainda tem que achar. Beleza. Ah, bichinho, pode ir embora, não tô nem aí. Agora tem que achar o último, que eu acho que deve estar pra cá, costuma estar nessas árvores. Tem que ser aranha, né? Eu acho. Costuma estar com a aranha. Eu não tinha vindo pra cá? Não, ainda não tinha vindo pra cá, gurizada. Olha aqui, ah, não, não, tinha vindo sim. Tinha aberto o caminho, só não tinha explorado pra esquerda ali. E é o que a gente vai fazer. Aqui, ó, já tava aqui. Agora a gente vai explorar pra cá, bem aqui. É, nós temos um caminho que tem que queimar ali. Beleza, queimou. Daqui nós temos de queimar ali. É interessante, mano, essas missões da Sheldon, velho. E aí, na moral, aqui a gente tem um negócio de encolhimento dos carinhas. Vai, Royale. Encolhe aí, Royale. Bunger, nós. Bunger, só no Royale. Guarda, guarda, guarda. Pega isso aqui. Molho picante. E agora... Tem alguma coisa pra botar fogo lá? Ah, não, tem um... Temos de solucionar aquilo lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, agora. Pulou. Foi, garoto. Só não passou tudo, né? Vambora, cadê? Aqui. Ai, amigo. Ai, amigo. Que imudícia. Pera aí, pera aí, amigo. Perfeito. Ah, o xuxo. Ah, véi. Maluco, e agora? E agora, maluco? Tem nem o que fazer, mano. Caraca, mano. Eu tive que usar o bicho. Mano, na moral. Brabo. Brabo, véi. Tá lá o último ovo. Não, tá maluco, véi. Tá maluco. Tá maluco, meu irmão. Vamos pegar aqui o moranguinho, então. Guarda ele. Aqui a gente tem um fogo, mas... Não tem o que usar. Vamos, seu ovo. Eita, meu rapaz. Bom, isso é o que tá faltando, véi. Vamos jogar ali pro meio. Assim, de ladinho, corre bem mais rápido. Isso aí, doido. Tribão, vai, 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 vai. Aquela escurregada. Vamos, 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 vamos. Agora, véi. É melhor com o gancho. Feito. Quebrou. Bichinho pode ir embora. Vamos ver aqui o que a Sheldra vai falar. Cara, receita na parte 2 da missão dela, véi. Então... Quebrei os lesmovos cascudos. Oh, thank you. I know that wasn't an easy task. Bugsnax are so often in the shape of unliving things, but somehow these shells are just shells. They're also the only good source of calcium on this island. Bebebe, não me julgue. Eu estou lendo com osteoporosis. Ah, de qualquer forma... Eu tenho centrado minhas pensões. Eu quero saber por mim mesmo o que são Bugsnax. Se eles são da mãe ou não. Eu vou precisar da grande, velho, tristeza para voar. Tiga... Ela quer uma tigarra cisala... É essa aqui? Aquilo lá? Tigarra... Eu acho que eu já peguei um desse aí, né, véi? Já peguei bem certinho, sim, é só entregar. Ai, quase que eu fui autoprelado. Vamos lá entregar pra ela, né? Caixa... Ofereço uma tigarra cisala... Cisala... Cisala é a caixa da Sheldon no acampamento. Ela tem caixa até aqui, cara. Porque, né, ela não come os Bugsnax direto da fã. A gente tem que botar na caixinha pra ela purificar eles. Certo? Bem do lado da casinha dela, cara, da barraquinha. Vamos lá aqui, ó. Tigarra cisala. Tá doado. Agora fala com ela. Coloquei o snack na caixa. Obrigado, juro que não vou comer dessa vez. Não, porque eu peguei a essência de Bugsnax. Aquele espírito que os leva a criar seus delitos de brinquedos. Infelizmente, eu não tenho ideia de como fazer isso. É... Já voltamos a falar sobre isso. Você podia perguntar a Flifty. Flifty? Você está fora da sua mente grumpida? Uma nunca iria consultar com aquele alquimista. Você disse que queria aprender. O que a mãe naturalha faria? Vou dizer, o que você não disse que queria aprender? Sim, um quer aprender. Não para receber insultos longa-vindo. Mas, um deve admitir, quando se trata de delivar a Forbidden, não há nada mais boldo que Flifty. Ah, bem, se isso é como é que é. Então, faça a mãe me proteger. Que a mãe me proteja, vai buscar conhecimento com a Flifty. Ah, Sheldon, você parece que está perigoso perto do meu espaço pessoal. Se você estiver aqui para me enxergar em um círculo de espelho de novo, eu vou informar-te de que eu poderia ir embora em qualquer momento e eu estava apenas atingindo. Tempo seu coração contenteoso. Um está aqui em uma busca para entender. Para almoçar o conhecimento de Bugsnax. Oh, e você veio para mim. Por que você não perguntar a sua mãe, Natchelay? Ou um cristal, ou qualquer coisa que você fala com. O caminho é... fracado no momento. Um acredito que esclarecer esse impasse requer uma terra mais científica. O que interessante. Você está certeza? Eu estou dito para entender que eu exudo uma ordem de fértil de mal de todos os povos. Você é recolhoso e arrogante e tão, tão rúle. Mas você não acredita que você é mal. Bem, eu não tenho tempo nem paciência para os seus jogos. Se você quiser saber algo, parça de falar como um horóscopo e perguntar. Eu quero saber a essência de Bugsnax. O que é isso que eles são feitos? Se eu posso entender isso, eu posso saber se eles realmente são separados de Mugger Natchelay ou são nascido da escuridão da nossa história. Eu não estou tentando resolver suas filosofiais falhas. Não há resposta para o porquê do universo. Bugsnax simplesmente existe. Mas, desde que você finalmente tem um interesse em meus estudos, então, apenas uma vez, eu vou ensinar você. Eu posso mostrar para você como substituir de Mugger Natchelay para verificação microscópica sem esse Mugger Natchelay. Ah, mas se eu puder explicar isso a uma criança muito pequena, infante. Denaturing é... Eu sei o que denaturing significa. Você faz? Eu estou aqui para aprender sobre Bugsnax, não o vocabulário. Ah, muito bem, então. A nossa leitura deveria continuar rapidamente. Step 1 of 17. Preparar uma fórmula adequada e solução. Obrigado por incentivar essa velha senhora a aprender algo novo. Agora, você melhor deixar a nós. Eu acho que isso pode levar um tempo. Tenha fé parte 4. Ou incluído. Agora, cara, já ajudei todo mundo, fiquei ideia com todo mundo. A única pessoa que tem um símbolo em cima da cabeça agora é a Trifany, que provavelmente vai nos passar as instruções do próximo passo dessa história. Então, vamos ver aqui com ela. Tchau, 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 tchau.